Eu quero te ensinar a fazer dois efeitos dourados, vou selecionar os dois aqui, vou segurar o shift, colocar aqui, aumentar um pouco mais. Primeiro efeito dourado com gradientes, então a letra P para criar aqui um contorno, um, clica e puxa, dois, vem aqui, três, clica e puxa, quatro, cinco, clica e puxa, e aqui embaixo ele vai clicar e vai puxar aqui para dentro. Então o que eu quero fazer, clica agora aqui em cima em Done, ou clica a letra V para criar o módulo de seleção, fechou a forma aqui, ok, agora uma linha aqui em cima, um contorno, e vou aumentar aqui o contorno máximo aqui, vou dar só uns ajustes aqui nas curvas para ficar mais suave. Aqui, ok. Eu quero criar aqui um efeito de iluminação, tal como tem aqui dessa árvore, né? Aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer? Aqui no stroke do lado, vou botar mais ou menos 30 de espessura. Aqui, ó, stroke solid, vamos mover aqui de solid para linear. No linear aqui primeiro eu vou colocar amarelo, aqui no último vou botar mais ou menos um, quase indo para o laranja, vou aumentar aqui. Tá? Vou puxar isso aqui para cá, para trás, vou apertar aqui, ó, criou mais um amarelo. Vou puxar para trás, criar aqui outro laranja, né? E, ó, começa agora a combinar eles, a dar aqui, ó, uma invertida aqui. Começa agora a dar, clica aqui, bota um pouquinho mais próximo do branco, clica aqui no meio, clica entre eles, cria um outro, começa a criar aqui, ó, um negócio mais próximo do dourado. Claro que precisaria aqui de eu estar olhando uma referência e tal, estou só mostrando aqui como que você pode fazer um degradê. Daria para você também aplicar uma textura, isso eu vou mostrar já já. Clicou aqui, clicou duas vezes fora, fechou aqui, ó. Está aí simulando um dourado, está vendo? O que eu vou fazer? É, effects, certo? Efeitos, mudar aqui para Layer, Blur de novo. E, ó, ali veio, já começou a dar um desfoque, está vendo? Vou dar aqui um desfoquezinho para 10. Ó, está aí, já é um efeito meio douradinho aí, ó. Certo? O que eu quero? Aqui em cima em Layer, vou mudar para Screen. Será que o Screen vai funcionar? É, o Screen já funcionou, ó, criou meio que um efeito de brilho aqui, né? Meio que um negócio mágico e tal, Color Dodge, não funcionou bem, né? Seria o Screen ou melhor. Clico duas vezes, ou então aqui em cima na forma, posso editar aí na forma, ó. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero colocar agora parte do hambúrguer na frente, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso, se eu mover aqui, ó, o vetor, né? Então, vou botar aqui linha, mover o vetor para trás do hambúrguer, olha o que ele vai acontecer. Ele vai acontecer isso aqui. Só que eu quero que essa parte de cima mova aqui em cima, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso duplicar o hambúrguer, tá? Vou duplicar aqui o hambúrguer. E vou cortar aqui essa parte de baixo, segurando o Ctrl, ó. Cortar aqui o hambúrguer aqui em cima, aqui, ó. E vou pegar a linha e vou mover ele para cima do hambúrguer aqui. Pera aí, entre os dois hambúrgueres aqui. Olha aí, ó, hambúrguer corte. Vou mover ele um pouco aqui para baixo, ó. Só vai ter cuidado aqui agora para isso aqui, ó. Olha aqui o alface cortando aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer para me ajudar? Essa linha aqui, vou apertar o modo de edição dela e vou puxar ela um pouco mais para cima, esse último ponto aqui, ó. Que aí vai dar a impressão que está passando por detrás do hambúrguer aqui. Olha aí. Olha aí, um efeito de dourado, né? Meio brilho, meio dourado e tal. Vou pegar até aqui a árvore, mover ela um pouco mais para o centro. Um pouco mais para o centro aqui e tal. Essa é uma maneira. Outra maneira que a gente pode fazer, ó. Control D, vou duplicar aqui. Vai ser colocar uma textura. Então, ó. Aqui no Google, gold, de dourado, né? Gold texture. Gold texture. E aí, dourado, gente, não é uma cor na natureza. Dourado é uma textura de cor da natureza. Olha quantos tons tem aqui, tá? Gold texture, tá vendo? Aí tem vários estilos. Vou baixar esse aqui, salvar. Vou botar aqui, dourado, textura. O mais correto seria entrar no site de texturas, né? Mas isso aí eu vou gravar uma outra aula futuramente. Só quero só mostrar para você o efeito de dourado. Que dá para você aplicar em elementos, em fontes, em logos, né? Apesar de eu achar os logos em dourado, em rosê, também brega demais. Mas o brasileiro, né? O brasileiro não cansa de passar vergonha. Vou pegar aqui, por exemplo, a linha, né? Olha aqui, a linha. Ele está com aquele degradê que nós criamos, lembra? O stroke aqui, ele está com o stroke linear. Olha aqui. Eu posso botar o quê? Eu posso colocar aqui dentro imagens, né? Lembra que eu posso colocar aqui como preenchimento da forma ou talvez do contorno imagens? Então, eu posso clicar aqui, ó. Aqui em cima eu mudo de linear para imagem. Olha só. Teve aqui o quadriculado. Vou apertar em choose imagem. Colher imagem. Ele vai abrir para mim. Vou pegar aqui, ó. Textura dourada. Olha aí. E vou abrir. E ele vai aplicar para mim a textura dourada. Aqui ele está com aquele layer blur, né? Então, eu vou tirar o layer blur. Só para você ver aqui, ó. Olha aí. Olha a textura dourada aqui. Está vendo? Olha a textura dourada aqui. No caso, a imagem, ela está meio que cortada. Eu tenho que trabalhar melhor a imagem, ó. Clico na imagem. Clico aqui em fill. Vou vir aqui em fit para caber. Não coube. Vou clicar aqui em crop. Então, para cortar, ó. Vou menos aqui. Olha aí. Eu vou aumentar a imagem. Como é textura, não tem problema, né? Então, pego aqui na imagem. Arrasto um pouco. Ela bem. Posso distorcer uma textura, né? Não tem problema distorcer a textura. Ó. Clico duas vezes fora. Está aí a nossa textura de dourado, né? Ó. Linha. Ele está... A linha está com um screen. Vou deixar normal. Só para você ver a textura aqui, ó. Olha aí a textura. Está vendo? Textura e tal. E aí, eu posso até fazer o seguinte, ó. Se for o caso, voltar aqui o efeitos. Posso criar meio que um drop shadow aqui, né? Um efeito assim. Uma sombrinha. 10. Aumentar um pouco mais. Aumentar aqui para 30%. Aqui nos efeitos, vou pegar agora o layer blur. E dá meio que um blur aqui. Um desfoque de 5. Né? Então, ó. Comparando. Aqui é um efeito de brilho. Ok? Brilhoso e tal. Aqui é um efeito dourado. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.